rapaziada iniciando mais um vídeo de volta a feira de altinho feira de cavalo para mais uma pesquisa de preço para você se gostar deixa o joinha ajude o amido em manter esse trabalho 10 de 2018 na plataforma do YouTube a partir de agora mais um vídeo para começar com junho tá com a podra bonita da raça Quarta de milha né linda gira ela em volta da gente vai estar disponível aqui para venda daqui a pouco contato telefone para você ligar e adquirir qual a idade dela junho 11 meses filho de cavalo puro é água boa né fala um pouquinho dela um pouquinho um documento ou cem um documento é rolando is ela é o cavalo o pai dela tá iniciando muito bem nos boi é filha do cavalo de seu junho andrade ela só tem 11 e meio agora é diferenciado aí o valor o valor PS 15 tem que comprar tem que comprar o documento aí tem como é passar o documento a gente passa o documento tudo certinho o zap tá aqui vou olhar passar o zap aqui para vocês é ligar para adquirir o zap é o DDD 81 9715 5861 fala com junho muito bem vira mais uma vez ó tá aí ó linda né animal bonito interessante a possibilidade de passar o documento né 15 mil a pedido né muito bem é só ligar mais um meu sangue para venda ó lindo animal para venda é uma ela tem um ano e um mês dois anos e cinco meses linda né olha lá até um pouco sangue de engrei tá alinhando direitinho falar a idade dela há dois anos e dois anos e cinco meses cinco meses fala um pouquinho fala um pouquinho sobre ela é uma podra mansa mansa tosse pode dar para uma mulher para um menino é um animal que tá tá prometendo bem na esquerda e na direita eu tô ajeitando devagarinho e quem comprar ela não se arrepende não e o zap é o 96 46 60 84 eu mudei o prefixo agora é valvaqueiro valvaqueiro ó bem ó tá aí muito bem val muito na bicha monta na bicha val monta nela monta nela para nós darmos um giro é o valvaqueiro tratorista da famosa aqui da de altinho olha andando bonito né ó animal bonito arrumado alinhado feira de cavalo semana passada a gente não veio mas graças a de hoje a gente tá aqui de volta trazendo a movimentação da tradicional feira de altinho muito bem tá aí val parabéns parou gente fala nos patrocinadores do rei da amendoim agradecer a jcl casa e construção matriz em santa cruz filial no bairro da nova caruaru aqui em caruaru falar do agressente no centro de caruaru há mais de 35 anos firme e forte com o nome do campo tá precisando de bomba tá precisando de inseticida o agressente dispõe vamos falar de uma coisa boa de uma marca de truadora de palma e tá disponível lá contato telefone na tela do vídeo gente precisou de ração animal a vilagro tem referência em caruaru ração de pequeno porte grande porte a vilagro é diferente medicamentos e vacina em geral e a vilagro anuncia que toda semana tem promoção de ração animal vilagro 20 anos contato telefone na tela do vídeo gente agradecer a selaria brinox em cachoeirinha vendendo acessório para todo o brasil contato da selaria na tela do vídeo e na sequência a gente manda um abraço também ao sérgio do capinhaçu capim curumim vendendo muda para todo o brasil contato de sérgio na tela do vídeo ó mais um animal para venda aqui na feira de gado da feira de cavalo ao lado da feira de gado ae andando bonito gira mais uma vez aí baixeiro né cavalozinho baixeiro para venda vai dar dele segunda muda o valor oito mil vai lá e volta oito mil reais cavalinho para você fazer aqui o seu manejo nas cavalgadas da região aí ó telefone não tem não agora fala fala um pouquinho das qualidades dele aí tem o instagram é segunda muda baixeiro começando agora vai ficar muito bom o valor mesmo é oito mil reais tá aí valeu meu rei um abraço tamo junto porra de burra baixeira quem anda é ela vai lá e volta ó tá aí ó bicho andadeira mansinha para carroça boa de andar tá girando em volta da gente ó muito bem quem anda é ela quanto meu rei olha exposta viu olha linda né bem cuidada quanto é o valor dela quatro mil gira vai lá e volta vamos lá a cunha aí ó quatro mil bruta boa de jeito é muito bem quem quiser ligar para o senhor zapéu só procurar a feira mesmo caveirinha todo mundo conhece é a idade dela caveirinha dois anos e meio primeira muda é a idade dela é bom tá prometendo bem mansa de carroça corredeira uma burra boa de campeão volta para encerrar olha tá aí vamos lá vai voltar aqui show parabéns ó aí ó disposta é ela ó mais um animal aqui tá aqui se apresentando na mão do meu amigo bruno santana animal diferenciado bruno bom dia né tá aqui dando uma volta venda só dando uma voltinha um dia de sábado e aí como é que tá as coisas boa tudo bom o animal tá sempre na vaque errada é de vez quando eu vou passar a vaque errada nele pronto e esquerda aí semana passada fui campeão nele no bolonzinho que teve aqui não tá pra vender não mas se dá uma proposta boa tu analisa né é o zap é o oito seto ddd nove nove oito zero dois meia nove vira mais uma vez olha aí ó agora um animal bonito diferenciado aqui ó a venda tá aí nosso amigo bruno santana o animal é top de luxo aqui nas vaque errada olha o pinto aí vai gira a bicha gira o bicha aí ó lindo né olha diferenciado preço bom aí desse jeito qual a idade primeira muda primeira muda bonita né é uma égua de uma éguazinha de dois anos e meio dois anos e oito e meio mais ou menos por aí não tem três anos não ela é documento de não essa não tem documento não essa é essa é parte de milho com manga larga agora que não tem papel não vai dar um animal muito baixeiro vai ser bom gira mais uma vez daqui a pouco conta o telefone tá aí ó um animal bonito linda jovem né essa é uma égua égua diferenciada essa eu peço quatro mil quatro mil eu tenho preço de vender hoje são quantos animais hoje eu tô com um total de cinco foi vendido um agora mas ainda tem quatro pra vender vamos lá vamos lá olha o valor é quatro mil né gira tá aí ó vai ter um precinho linda né ó quem quiser ligar pra você ó o zap é o ddd8194848167 pode ligar e lembrando nosso cliente que é daqui da cidade de Altinho Pernambuco só é ligar porque a riocava tá lá no outro lado do mundo e fica difícil porque um carro de quatro mil quanto que eu vou fazer a entrega próxima assim é ruim né tira mais uma vez e aí ó primeiro animal de pinto muito bonito tá de parabéns o patrão mais um animal de pinto diferenciado aqui olha um cavalo de pampa né bonito lindo ó ele já vem ali andando bonito ó pra aí quem anda é ele né olha show de bola esse cavalo vem voltando o animal muito bem a idade dele a gente é novo de maio tem um ano três anos e meio tá de segunda muda esse povo e o valor o valor desse cavalo é vinte mil ddd8194848167 agora esse animal pronto pra qualquer cavogado pronto pra qualquer cavogado qualquer desafio se o cavalo tiver o aparelho dele quiser desafiar pode vir pra cá que eu tô pronto pra desafiar ali vamos aí ele é um quarto ele é um mangalaiga quarta de milha com mangalaiga quarta de milha amanhã amanhã ele é quarta de milha é gokura com documento quarta de milha o pai é um musicou com mangalaiga gira mais uma vez ó aí ó realmente é um animal bonito diferenciado e aí ó show parabéns pelo animal o animal é bonito diferenciado demais show de bola quem tem o dinheiro não é pra quem gosta dá valor que é bom não adianta ter o dinheiro não saber dar valor que é bom agora fala sobre o documento que a gente não documento tem não o pai tem documento a mãe tem documento não tira porque a régua é quatro milha e o cavalo é um musicou mangalaiga é tá entendendo aí não tira o documento não do cavalo não vinte mil a pedida ddd8194848167 muito bem vem pra cá pagada de serrar tá aí ó quem quer comprar um animal diferenciado compra o meu amigo Pinto aqui na cidade de Altinho ó mais um animal bonito diferenciado aqui pra vender feira de cavalo aqui no município de Altinho que acontece todos os sábados mandador aí ó bom dia é Lulinha bom dia a idade dele primeira muda gira bem devagarzinho uma pontrazinha jovem ó linda tá aqui ó ó Lulinha quem quiser ligar liga pra você pode ligar ddd81991037710 fala da qualidade dela é uma pontra mangalaiga dois anos e meio primeira muda tá começando a andar agora e é só pra terminar agora a doma dela né é pra o valor completo 10 mil peço nela vai lá volta aí ó tá aí bonito animal é a feira de cavalo aí tá aí ó show de bola anda bonita né linda ó mais um quarto de milho aqui puro com qualidade sem documento né gira ó aí animal bonito pra vender puxa quanto hoje 6 mil a idade 10 meses filho de cavalo bom e água boa né gira mais uma vez tá aí ó se for o caso manda a foto documento muito bem tá aí fala um pouquinho do documento dela sabe você falou do documento dela é vai pegar uma palavrinha com ele daqui a pouco daqui a pouco pega uma palavrinha gira mais uma vez tá aí ó muito bem gente tá aí ó o valor é 6 mil reais 6 mil gira mais uma vez pro povo não ter dúvida ó tá aí eu quero um cavalo pra começar do começo o doma né pra ajeitar a oportunidade aqui nosso amigo pinto vai falar sobre esse animal e deixar o contato do telefone né é filho de uma égua puro carro puro esse púdio aí só não tem o papel eu quero não tirar o papel não corrida fechada aí ddd8194848167 o valor o valor desse púdio eu peço 6 mil preço pra vender mesmo é 6 mil muito bem giro mais uma vez é só ligar pra pinto 10 meses bem novinho jovem com qualidade oportunidade de você fazer um cavalo de vaqueirada né tá aí ó cavalo quarto de milha puro sem documento sem documento a possibilidade de alinhar pra direita pra esquerda na correção né é ele vinha correndo deu uma paradinha aí agora você se comprar ele vai alinhar né vai lá e volta ó vira aí ó tá aí daqui a pouco o valor o preço do animal animal que vinha correndo na vaquejada deu uma paradinha então agora quem comprar vai ter que alinhar nos bois pra alinhar aí o proprietário que comprar tanto faz pra direita ou pra esquerda né ele vai trabalhar ele volta pra direita volta pra esquerda ele corre da direita e da esquerda ele corre na direita e na esquerda é o valor olha o preço desse carro eu peço 30 mil mas eu tenho o preço de vender tem o preço de vender o preço bem bom bem bom mesmo pra vender eu tenho muito dinheiro nesse cavalo eu tenho 16 pessoas que eu tô dinheiro nesse cavalo mas não não comprou não ficou empancado no modo mil conto e eu não vendo não eu tenho o preço de vender quem quiser ligar pra você o zap rapaz eu tô sem o telefone mas você pegou meu zap aí você tava com meu zap ele também fala com genildo vira mais uma vez vai olha aí ó muito bem mais mais uma vez tá aí ó 30 mil né venda troca só não em cavalo vai lá mais uma vez olha aí lindo animal um animal forte sangue pra vaquejada oportunidade de você adquirir esse belíssimo animal aqui na fila de alto na mão do meu ocupado genildo e aí vem pra não encerrar mais uma pegada aqui ó parabéns viu parabéns pelo animal ó e pra encerrar os animais genildo tá com a égua prenha a pariu 8 mil gira ela gira ela gira ela tá aí ó ela já tá prenha ela pariu recentemente ele já vendeu o putro agora fala um pouquinho sobre ela isso é um animal manga larga machador fia fia de um cavalo putro com documento só não tem documento ela mas andando bem tem uma cria dela em casa ela tá parida tá dando de mamar vai fazer 8 mil no dia 28 agora desse meio aí eu vendi ela já ela acaba vai tirar pra semana e já tá com 7 mil de bucho e o valor eu peço 8 mil conto nela tudo de um cavalo bom prenda o cavalo bom do garanhão do garanhão vai lá tá aí ó ó tá aí ó ela tá prendendo o cavalo principal que é esse aqui quarto de milha e aí ó valeu aí a gente agradece muito bem anda bonito valeu minha joia um abraço pra tu valeu meu rei só ligar ou vim aqui em altinho meu amigo ó cavalo de vaca já não é brinquedo não Zé Santana tá com um cavalo aqui 70 mil reais se aparecer uma pessoa que mata a paixão dele né Zé ô Zé a idade dele 8 aninhos de direita documento na mão gira ele bem devagarzinho pra demonstrar olha 70 mil reais cavalo de vaca alinhado diferenciado bonito entendeu por aí é diferente esse tem documento sabe pra gente em várias vacas aqui da região que ele bota um vaqueiro ele também corre na categoria dele né fala um pouquinho sobre ele Zé bom dia ele é o seguinte é um cavalo manso de poupera pega todo o boi de mundo com condições de testar se eu não interessar comprar ele traga um vaqueiro e derra pra pista pra nós testar você tem telefone ou tem que vir aqui em altinho é 99 304 7829 DDD 81 DDD 81 é o Zé é diferente gira mais uma vez Zé mostra o cavalo mostra o animal que é diferenciado aí ó muito bom a gente segue com a imagem da fila de cavalo aqui em Caruaru vamos trazer os animais de tonha agora ó vamos trazer os animais de tonha que são 4 animais hoje pra venda ó Zé o primeiro ó cavalinho né o dia de quanto é esse bichão 3 mil bom de que bom de campo gira mais uma vez daqui a pouco conta o telefone acaba que é recolher os animais da tarde muito bem um animal bacana né o valor 3 mil 3 mil gira pra lá e traz mais um e daqui a pouco a gente vai contar o telefone traz o segundo vai ver o segundo animal agora esse é um animal de tonha mais um cavalo esse é bonito esse é arrumado direita esquerda iniciando manso de esteira vai lá vai lá e volta olha esse é diferenciado a idade dele tonha 6 anos 6 aninhos puro sem documento puro sem documento pronto já pronto de esteira já puxando também vamos mostrar aqui bem de frente bem pertinho gira bem devagarzinho gira bem devagarzinho ó um animal sem defeito nenhum tá disponível o valor dele 10 mil vai lá e volta de novo ó 10 mil reais a pedida lembra de tonha bom de preço se vir pro nosso canal tem um desconto agora to ainda por aqui to em bom dia me diga uma coisa fala um pouquinho sobre ele rapaz esse cavalo é um cavalo dos 6 anos eu comecei a bater esteira com ele agora o menino já tá guiando os bois tá prometendo muito bom de direita de direita 10 mil 10 mil pra quem quiser ligar o DDD 819 819 9451 3730 eles estão ajeitados né não é conversa tem uma conversa ainda tem troca ou só venda não é mais pra venda esse cavalinho é mais pra venda muito bem vai lá e mais uma vez encerra vamos aí mostrar direitinho animal bacana bom bonito jovem de presença então pode se comprar um animal diferenciado aqui da mão de tonha que a gente recomenda que é um cara que vende cavalo aqui com muita qualidade pra essa região todinha do Nordeste mais um quarto de milheton 5 mil reais esse cavalo gira pra lá bonito animal iniciado em alguma coisa? não esse cavalo falta dar umas montadas nele ainda um cavalo de poucas montadas agora bem novinho limpinho de defeito manso aí falta dar umas montadas nele ainda falta dar umas mexidas nele ainda eu só gosto de vender o que tem pra quem quiser ligar pra você quem quiser ligar dá tempo ainda é o 94-51 37-30 e eu queria mandar um abraço aqui dá vontade é Irã do Maranhão é a cidade dele é agora esqueci a cidade do é é não é Barra dos Cordas Barra dos Cordas e aí comprou uns animal comprou eu comprou a gente tá fazendo negócio tá dando certo graças a Deus é Irã e família tomo pegada aí meu velho tô por aqui muito bem tá aí ó vira mais uma vez tá aí anima por 5 mil vindo pelo canal Tony diz que ajeita é muito bem rapaziada um abraço aí do Rei de Amiduim foi mais um vídeo aqui direto da cidade de Altinho a gente agradece a vocês